Fala Maduro Gaiada, beleza? Estamos de volta aqui no canal, dessa vez com mais um unboxing Um smartphone, provavelmente o Redmi Note 5 Pro, dependendo do país E antes disso, já deixa aquele like maroto pra ajudar aqui no canal Já se inscreve aqui se não for inscrito e ativa o sininho pra que o YouTube te informe Toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal e você não perder e ser o primeiro aí a chegar já dando voadora no like Beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, então, temos aqui nosso pacotinho Bora usar o estilete maroto pra abrir Vou pular de cá Agora sim galera, nós temos aqui o Redmi Note 5 Global, versão global, então ficou Redmi Note 5 Versão indiana seria Redmi Note 5 Pro Beleza? É o mesmo nome, é um nome um pouquinho diferente Mas é o mesmo aparelho Bom galera, então esse aparelho, ele conta com uma tela de 6,99 polegadas Igualzinho a do Redmi 5 Plus que eu tô usando pra gravar esse unboxing Conta com câmera dupla na parte de trás De 13 megapixels, bateria de 4.000 mAh e um Snapdragon 636 Processador Snapdragon 636 octa-core Beleza? Tem 4G, 3G, Wi-Fi Todas as demais coisas que nós temos nos demais aparelhos Global version, né? Versão global ali Então bora abrir Bora abrir aqui assim Na maciota Pra não rasgar a embalagem Essa versão é a versão dourada Eu peguei essa versão branco com dourado Porque tava mais barato Na promoção Ela é de 32 GB de armazenamento Essa versão 3 GB de RAM Certo? Então vou abrir aqui assim pra vocês E a gente vai colocando ao lado Então Olha lá Né? Nós temos a capinha Então nós temos a capa aqui Transparente Beleza? Dessa vez vem com capa transparente Até bom Porque não preciso comprar capa Tem um aparelho ali Certo? Não tem nenhuma alça Eu acho que nisso eles tão me errando Que devia ter uma alcinha pra você puxar Mas tudo bem Eu entendo que é só a gente virar aqui E a gente já tem um aparelho Certo? Temos aqui Um Plastiquinho Com os dados do telefone Bora ouvir o barulhinho Beleza Fiz pouco barulho O som do capitalismo Né? Não é barulho É som Então nós podemos ver aqui As câmeras Câmeras duplas Certo? Uma com abertura menor A superior E outra com abertura maior Aqui ainda na parte de trás Nós temos o identificador digitais Que a gente vai pôr aqui E reconhecer a nossa digital Na parte de baixo Nós temos a entrada para fone de ouvido O microfone É... Entrada por o cabo, né? Ou carregador micro USB Certo? Não é USB-C Aqui o alto-falante Em cima nós temos mais um microfone E nós temos aqui O infravermelho Botões de liga Desliga Botões de volume E aqui nós temos a bandeja de chip Bora lá Temos mais uma película para tirar aqui Para vocês ouvirem o somzinho Escuta o som aí Beleza? Então vamos ligando o aparelho Enquanto ele vai ligando A gente vai vendo o que ainda tem Dentro da embalagem Beagle aqui Deixar ele Ele veio sem película Sem nada Diferente do Redmi 5 Plus Que veio com a película fosca aplicada Eu gostei bastante Bom, aqui nós temos o manual De instruções Né? Manual de instruções Todo em inglês Dentro da embalagem Nós ainda temos O carregador O carregador não chega a ser Quick Charger Mas é de 2A Então já é melhor, né galera? E o cabo USB-C Micro USB E ainda lá dentro Nós temos a chavinha Da bandeja de chip Bom galera, então Aqui está um aparelho Certo? Ele não veio com película aplicada Dá até a impressão aqui, né? Que ele está com uma película Alguma coisa Mas ele não está com película Tá? Eu estava sentindo aqui Mas é a borda 2.5D Que eles chamam, né? Aquela curvatura nas bordas Beleza? MIUI 9 Já Né? E mês que vem Já vem para MIUI 10 Então avançar Temos aqui vários idiomas Inclusive português do Brasil País Brasil Cadê o Brasilzão? Conectar-se à rede Vou conectar aqui a minha internet Beleza? Conectado Bora avançar Termos e condições Avançar Procurando o chip Eu ainda estou sem o chip Nesse momento Né? Vou aproveitar Acho que eu já vou aproveitar E vou pôr o chip Já, galera Para saber aí, ó Bandeja híbrida Certo? Ou dois chips Ou um chip E um cartão E aí eu vou pôr aqui Para a gente já ter o nosso chip colocado Depois eu coloco o cartão de memória Porque ele vai chegar ainda Não chegou O cartão de 64GB que eu peguei Beleza? Então detectando o chip Já detectou Verificando as atualizações Copiar aplicativos e dados Começar como novo Eu vou pôr copiar seus dados Para a gente ver Se ele puxa meu backup A partir da nuvem Beleza Então eu tenho aqui Backup do J5 Que eu estava agora Do Mi 6 Do Redmi 5 Plus E do Mi 6 novamente Eu vou pegar do Mi 6 Porque do J5 Não tem muita coisa Só que eu queria Que ele logasse Com a Conta da Xiaomi Olha lá 1.8 de 19GB Ele vai puxar tudo aqui, galera Agora vamos configurar O Google Astent Beleza Vamos lá Para os primeiros passos Já Ok Google Ok Bullhole Ok Google Vocês viram Que até um Ok Bullhole Ele astende, né? Todas as informações Aqui selecionadas Bora Bom, enquanto ele restaura Vamos pôr aqui a capinha Certo? Quanto a película, galera Não se preocupe Porque eu já comprei Película também Tá? Eu gosto de usar Sempre o celular Com película Então, ó Capinha colocada Já tem uns toques De dedo aqui Meu toque Fala mais alto Que isso Né? Mas aí é só limpar Depois direitinho E já era A capa não fica Tão pesado E nem O corpo Fica tão diferente Tá? Eu gostei A pegada é boa E o aparelho escorrega Menos na mão Então, galera Retornando aqui Depois de fazer Bastante login, né? E a Google me informar Que eu não tenho O Google Duo E blá 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 Desse aparelho Bora lá Definir A opção De senha Pela digital Certo? Pin configurado Então, bora lá Adicionar a nossa digital Certo? Então, digital Pra pôr a digital Diz que eu tenho Que colocar o pin E eu já coloquei Tá? Então, aparentemente Viu com algum bugzinho Que não tá reconhecendo O meu pin aqui Agora foi Finalmente Bom Então, vamos lá Adicione sua impressão digital Certo? Então Eu vou fazer aqui Com o dedo Lembra a regra Em X, né? Um dedo e o outro Então Então, ó Cês tão vendo aqui, ó Beleza? Adicionado E eu posso adicionar Outros dedos também Depois Certo? Tá aí, galera Ele vai começar a carregar Vai baixar o tema Da minha Do MIUI Que eu usava antes No MI6 Né? E acho que vai ficar Bem Bem bacana O desempenho Desse celular Que é um intermediário E que custa barato Eu comprei Promoção Paguei R$611 Lá na China Tirando a taxação Que eu fui taxado O seguro O envio Né? E tudo mais Se liga aí no link Na descrição Beleza? Fique ligado mesmo No link na descrição Tá carregando os apps Porque começou a baixar já Os 65 aplicativos Lá do backup do Google, né? Então Tem que levar em consideração Tem que levar em consideração É isso também Beleza? E minha internet Não tá ajudando Já tem um bom tempo, né? A gente já não consegue Fazer muitas lives E muitos vídeos Como antes Então é isso aí, galera Esse aqui é o Redmi Note 5 Comprado na GearBest Se vocês quiserem conferir Link aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado Então não deixem de avaliar Esse vídeo com um gostei Se inscrever aqui no canal Se não for inscrito Ativar o sininho Pra que o YouTube te informe Toda vez que sairia um vídeo novo Aqui do canal E também conferir O vídeo que vai estar aparecendo Pra vocês aqui Beleza? Muito obrigado, galera Valeu Nós vamos ficando por aqui Só pelo somzinho Já dá pra saber Que desbloqueou Beleza? Valeu, galera Fui! Tchau 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 Tchau